O que temos visto atualmente, nos últimos meses, em relação ao coronavírus, é que a variante da Omicron é realmente mais leve, ela atinge menos o pulmão. Ao mesmo tempo, a maioria dos idosos estão todos vacinados. Então, essa combinação dessas duas coisas tem feito com que as pessoas tenham tido casos mais leves. Mas, independente disso, qualquer virose em um paciente idoso que já tem outras reservas cognitivas funcionais, por exemplo, ele já tem uma essência cardíaca, já tem um DPOC, uma efizema, já tem outras alterações. Então, qualquer virose, não necessariamente só o coronavírus, mas um adenovírus, a própria gripe, elas podem descompensar os idosos. Então, esse idoso já estava meio que no limite e por causa daquela virose, e a gente teve muita virose, a variante do Omicron apareceu como uma das doenças mais infecciosas que a gente já viu. Então, mesmo a doença sendo um pouco mais leve e a pessoa já estando vacinada, ela pode causar problemas. Então, manter ainda, nessa situação de distanciamento social, o uso de máscaras é bem-vindo para que a gente possa evitar complicações dos idosos.